Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui do DriveZone Online E eu quero falar pra vocês a respeito da nova atualização Que está simplesmente pronta para a próxima semana Então já fica ligado, eu falei pra vocês que iríamos receber A tunagem aí, a upgrade pra Ferrari A Ferrari, vou até mostrar aqui a vocês, tá? Vamos aqui na loja, inclusive só temos ela, mas eu vou mostrar aqui pra vocês Teremos atualização pra essa belezinha, tá mano? Então esse carrinho aqui que vocês estão vendo, tá? A gente teremos upgrade pra ela, eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês agora mesmo E teremos também pra Porsche, a que eu tava agora, a Porsche F90, né? Que também virá upgrade pra ela, acessórios, kit e tudo mais Eu vou mostrar aqui a tradução do que o desenvolvedor do jogo falou Pra vocês saberem que é verídico E que passou pra mim essa notícia que eu não tinha visto ainda Foi um colega meu, tá? André BRZ, ele pediu até pra falar que foi ele Salve pra ele, agradeço de verdade Porque não chegou a notificação pra mim, mano Eu tô no grupo, tudo arquivado, as notificações Mas não chegou a notificação pra mim, eu não cheguei E o mesmo trouxe aí pra mim, me atualizou Eu agradeço demais ao André BRZ, que é um dos caras, um dos membros Que grava comigo aí pra o canal Beleza? Eu vou mostrar aqui, traduzido Temos aqui o que ele mandou, o desenvolvedor do jogo E temos a tradução que está ali escrito, né? Dito assim Já baixamos Eu acho que era... já baixaram Mas enfim, já baixamos nossos carros favoritos Uma pergunta Enquanto trabalhamos em uma grande atualização 0.6.0 Essa vai demorar Decidimos fazer uma atualização intermediária Bacana, isso deixa os fãs aí mais pegados no jogo, tá? A galera estava pedindo também os inscritos do canal Mas é isso aí Porém, quem já tem a Ferrari Quem já tem a Porsche F90 Esse carro vai valer muito Quem tem, tem Quem não tem, meu irmão Infelizmente eu vendi as minhas, não tenho É, então Fazer nova atualização intermediária E adicionar ajustes para Os carros LM900 e a F90 Que é a Porsche e a Ferrari Tá aqui, mano A gente vai ter a atualização Semana que vem Semana que vem Vamos voltar lá pra Porsche Tá? Vamos voltar pra Porsche Tá aqui Vamos entrar aqui E ok Tá? Beleza Eu quero mostrar aqui pra vocês Eu vou entrar no Telegram mesmo Que eu quero mostrar as fotos lá Cadê o Telegram? Aqui Tá? Não era nem pra falar o nome Mas tudo bem Beleza, mano? Tá aqui O que ele falou Vamos dar uma olhadinha nos carros Em cada detalhe De quem vai vir Eu acredito que Venha muito mais coisas aqui Pra Ferrari E pra Porsche Porém ele mostrou O que tá no carro O que eles colocaram no carro Né, mano? De cenário Eu acho que não vai vir nada novo De cenário eu acho que não Mas tá aqui a Ferrari com o kit Com essa lateral de carbono Que pega no aerofólio Olha Olha esse detalhe aqui, mano Essa lateralzinha aqui Vai pegar até lá na frente De carbono Vai pegar aqui na traseira No para-choque traseiro Pegando no aerofólio Isso aqui É doideira Se contar a plantagem tribal Que tá nele Eu não sei se a gente tem Esse vinil Tá? Não sei Se tiver É bacana Vamos olhar aqui A frente A frente também pegando Opa! Estamos sem o personagem Dentro do carro Será que a gente vai ter Essa opção Também de tirar os personagens Do carro Ou quando for fazer uma foto Teremos o modo foto Não temos ainda Né? Estamos aqui ainda com a Ferrari Vamos, né? Pegando aqui a lateral Com o carbono O teto O teto não é carbono É preto, normal Mas aqui pegando também Aqui a frente Né, mano? Ou não? Preto Só pega aqui da frente Até lá embaixo Pegando no aerofólio De carbono Bacana, mano A Ferrari é linda, né? Pra ser A Ferrari Eu tô Eu tô massa Eu tô achando legal Esses vinil Não sei se a gente tem O que que tá ali? Ah Ali é parado Do circuito Nada de novo No cenário Eu acho que não Olha isso aqui, mano Outro kit Ou é o mesmo? Eu acho que é Outro kit, hein? Outro kit Caraca Esse é um vinil, velho? Ou é do próprio carro aí? Tá bacana, hein? Ferrari LF LM 900 Sei lá Bacana Será que tem essa Essa traseira dele? Tem Aqui, olha aqui Outro kit Esse kit aqui Deve ser container Esse Não, acho que mais pra outro, né? Mais pra outro Caraca, mano A gente vai conseguir Upar Fazer o pre-grade Na Ferrari E na Porsche F90 Esses carros São muito poderosos Em velocidade Muitos poderosos Muito forte mesmo Então Vai aguardando Quem tem sua F90 E a Ferrari E a Ferrari Verde mais não Isso vai valer muito dinheiro Fica ligado nisso aí Essa parada aqui em cima Tá parecendo Gostei desse detalhe Tanto aqui da traseira Pegando aqui no capu Também E no paralama Bacana Vamos olhar outra foto Voltamos aqui Vamos agora pra Porsche F90 Essa que a gente está olhando Né, mano? Olha só Tudo normalzinho Não tem nada pra ela A altura Parece um Jeep Mas olha aqui, mano Olha esse para-choque dianteiro Essa frente Tá? Deixa eu afastar aqui Um pouquinho aqui Que eu quero fechar as portas Tá vendo? Com Como é que se diz? Com a entrada De aqui O capu personalizado Para-choque dianteiro Muito bonito Ficou bem diferente Também, né? Olha isso Vamos olhar aqui A lateral dela A traseira Olha esse aerofólio Tá doido, mano Ok Muito top Vamos olhar aqui A parte da traseira Bem simples, né, mano? Aí muda aqui Aqui continua a mesma coisa Só acrescentou O Essa parada aqui Que eu esqueci O Não sei Não lembro, mano Essa Acrescentou essa parada E o aerofólio, né? A lateral ali também Vamos ver os canos de escape Na lateral Tá vendo? Dá pra ver aqui Eu vou dar um zoom Muito massa Eu acho muito bacana O cano de escape É na lateral Ela tá sem Ela tá convencível É isso que eu tô vendo aqui? Deixa eu olhar essa outra foto Tá convencível, hein? Sem o teto, meu filho Sem o teto Outro detalhe Outro detalhe que a gente Teremos aqui É a Porsche F90 Sem o teto Não é brincadeira não Mano, então é isso aí Próxima atualização Semana que vem Já fica aguardando Eu vou trazer pra vocês É... Na verdade eu já tenho um vídeo De como atualizar Vocês já vão deixando aí Eu vou deixar o vídeo Na descrição Tá? E como atualizar Pela VPN Quem ainda não atualizou Beleza? Então fica ligado Semana que vem Não sabemos o dia Se eu sei que é semana que vem A próxima gravação Pode ser esse final de semana Ou pode ser Um com início Eu não sei Mas tá próximo Teremos aí o upgrade Pra Porsche F90 E a Ferrari Beleza? Tamo junto Falou E até o próximo vídeo